Já peguei os marshmallows, agora vou acender a fogueira. Já sei! Vamos contar histórias de terror? Eu começo! Era uma vez um boneco assassino. Ele tinha olhos... Ele tinha olhos vermelhos e arregalados e matava cada pessoa à noite com seu grande machado. Ai, que medo! Parei, quase me borrei.